Beleza, estamos aqui no mapa da Beachland, lembrando todo mundo aí mano, se inscreve, compartilha, comenta seu nick que eu vou tá dando Robux em off Não vai tá dando, vai tá dando em vídeo, porque em vídeo de item grátis sabe que é meio difícil, beleza? Mas eu vou tá dando Robux grátis em off, entra no Discord e aqui ó, pra você tá ganhando o primeiro item grátis aqui ó Você vai tá entrando no jogo todo dia, beleza? Todo dia você entra aqui, aí no dia 5 não vai tá ganhando aqui um item OGC, beleza? E aqui ó, primeiro dia ela vai tá pegando isso aqui, segundo dia moeda, terceiro dia moeda, quarto dia moeda e no quinto dia ela vai tá ganhando um Azinha totalmente grátis, beleza? Você clica aqui em coletar e beleza, você basicamente já pegou um, beleza? Tem uma certa meia ponta, ah tá, aquela ali é negócio de missão, beleza mano? E é só isso aí que você vai fazer pra tá pegando o primeiro item grátis, beleza? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação E beleza, pra tá ganhando o próximo item grátis vai ter que tá completando um hobby Você vem daqui mano, é meio que um spawzinho aqui e você vem aqui ó, pra direita, beleza? Tem essa miocona aqui, a miocona do like, então deixa o like E temos aqui ó, tower hobby, vamos tá entrando lá, eu não sei como é esse hobby ainda Então vamos ver aqui, vamos ver se tá sendo um hobby fácil, um hobby difícil Se você quer completar ele, não vai tá ganhando, beleza? Então vamos tá subindo aqui, eita meu Deus, vamos tá subindo aqui mano, passa pra cá Eu não sou muito bom em hobby, já vi, tem um cara caindo ali Ah, ué, tem que subir aqui? Ô louco mano, eu mirei o miranha galera, é do nada, no meio do hobby aqui Vamos pular aqui mano, eu acho que o hobbyzinho é meio grande hein, vixi Ixi, é meio grande galera Ah, eu oi, ah, eu oi pra cima Ah tá, não, você tem spaw, boa, boa, o jogo é bom, o jogo é bom, tem spaw Não, pera, é pra cá, ah, só que é tipo um spaw meio duvidoso né mano Você aperta shift, que isso, ah, aqui shift não cai mais rápido, não, deixa eu ver aqui Nem sei como é que eu caio, acho que alguém me empurrou mano Porque, eita, esse aqui, eu vou aqui no da menina aqui, deixa eu passar pelo cara aqui Que ele tá meio um fire ali mano, ele tá certo ele, devagar mano Isso aqui não tem um falso não, tem não Pô, essa, não, na moral, os caras botar colisão em um jogo de parkour é tenso né mano Aqui, isso aqui você pula cá, beleza Ai, meu Deus Calma aí, agora temos que ir pra cá Caixinha de som aqui mano Ah, caixinha de som meio que joga nós um pouquinho pra cima Então tem que ter bastante cuidado, beleza Vamos aqui, eita Ah, meu Deus do céu Eu fui tão afobado mano, que eu não sabia que o bloco sumia mano Meu Deus, mas é isso aí mano, você tem que tá terminando o parkourzinho aí Pra você tá conseguindo, beleza Eu vou tentar terminar aqui mano, que eu quero, pô mano Pegar esse integrado ainda hoje né mano Então vamos lá mano, esse aqui deve ser todo ano verdadeiro Eu não vou nem tentar nos outros Porque se eu ficar lá embaixo, vai tá sendo bastante triste Ok ó, voltei de onde eu parei, então vamos lá, beleza mano Passar aqui o parkourzinho Ah, esse aqui é o fácil mano O negócio é aqui ó Vou esperar ele sumir mano Aí sumiu Assim que ele aparecer, eu vou trair rádio filho Não tem freio não, não tem freio não, não tem freio não Aí ó, beleza Passar pra cá agora Essas partes aqui ó Ah mano, eu pisei cara, eu pisei cara Tem spawn aqui galera, o jogo é bom O jogo é bom Ah, meu Deus, mas aí Tem spawn, ó, ó, ó O jogo tá ajudando aí mano Tem spawn aqui, isso é bom, isso é bom Porque daí nós não precisamos voltar É, a corrente é morta O jogo é bom, eu tinha que ficar até com raiva Pra você ficar tá voltando tudo mano Aí ó, beleza Ai, ai Ah mano, corrente cara Corrente mano Mano, você está ligado E quem fica na live sabe que eu sou horrível Em jogo de parkour Calma aí, calma aí Tem que esperar o bloco ali desaparecer Ou isso vai desaparecer mano Não vou de bocão não Aí ó, beleza Desapareceu Vamos lá nele Subir aqui igual miranha Aí ó, pra cá agora Beleza, beleza, beleza Aqui vai desaparecer também Quer ver, ó, ó Eu sabia mano Ainda bem que eu não fui Mas beleza Vamos tá fazendo parkourzinho aqui Daqui vai pra onde agora Ué Ai, pra cá eu acho Não, pera Ih, é pra cá mesmo Aquele ali era fake mano Essa parte aqui Beleza Beleza Ó, tem que ver se eu não tô indo pro lado errado Ah, esse aqui Os dois lados é certo Beleza Só que parece que esse lado aqui É mais fácil mano Vamos lá Vamos lá Aqui Beleza Aqui também Tem o miocão do like aqui Ah, beleza Eu não entendi isso aqui Ah, tá Meu Deus galera Onde que eu tô? Deixa eu ver Meu Deus Ah, mano Vamos com o jogo Tem spawn mano E qual que é Se você é ruim Igual eu mano É De boa, beleza Ai, oxe Eu vou pelo outro lado aqui Bora ver qual lado Que vai tá sendo mais fácil Isso aqui tem que ter cuidado Agora eu falei Mano Isso aqui acende Aqui Só que aqui tem que ir pra onde Mano Ah, então Esse lado aqui É o lado troll Mano E esse cara aqui O que que tá fazendo aqui Esse aqui é o lado troll Mano Meu Deus Cara Tem que ir pro lado certo Aí eu bora lá pro lado certo aqui Que é cada outro lado Isso aqui é umas Negócios musicais Nota É, nota Aí ó Beleza Vamos tá subindo pra cá Aquele cara tava no lado troll E ele não percebeu Mano Acho que ele só percebeu Quando eu cheguei lá Mano Aí um tá subindo aqui Ah, era pra ter ido pro outro Tomara que isso aqui não some Não some Aí beleza Não sumiu Na clã eu fiquei parado No errado ali Mano Aí ó Beleza Eita 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 Ah Beleza Bom tá subindo aqui Mano Beleza Beleza Acho que eu já tô chegando No final mano Tomara que eu já marquei Spawn em algum canto Mano Porque meu Deus Aí ó Beleza Andar pra frente Andar pra frente Pular aqui Esperar de ficar parado Vim pra cá É mano Comparado até off hell Isso aqui é easy demais Mano Mas mesmo assim Mano Eu sou horrível em jogo de parkour Vamos tá passando pra cá Mano Eu subi Agora tem que tá descendo Beleza Aí 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 ó Beleza Não Tranquilo Aconteceu nada Não aconteceu nada Pra cá agora Toma gripadinho Aí ó Aqui eu tô vendo que o cara tá preso nas notas ali Mano Beleza Eu vou tentar não ficar igual ele Mano Meu Deus Aí ó Beleza Tem que entrar no túnel Beleza Não Não Ah não Mano Eu queria Ah Deixa eu cair Eu vou cair lá embaixo Mano Tomara que tem um spawn lá em cima Mano Deixa eu ver aí Onde eu marco o spawn Nossa Já tava no final Eu acho que eu já tava no final Beleza Beleza Mano Ah O parkour aqui é meio chatinho Mano Eu dei o parkour Galerinha Vocês que jogam de parkour Vai tá sendo fácil Agora é pra mim que eu não jogo Mano Trai Rai Trai Vou louco Mano Vou louco Tem que eu ficar presente aqui Tinha um negócio pra morrer ali Mano Eu não vi Eu não vi Mas é só ir louco E não pisar ali Mano Que dá pra tá passando Suave Aí ó Beleza É só quando chegar aqui Ó Nós pula pra cá Essa daqui eu tenho que pular Cá embaixo Mano Aí ó Essa daqui vai ficar parada Só que agora tem que ter cuidado Se for muito rápido Mano Vai acabar morrendo Isso aqui Aí Aí Não Ai mano Eu vou passar isso aqui Assim que eu passar Eu volto É o manco Sem passar dos lasers Mano Foi bem fácil Ah Checkpoint Boa mano É porque eu fui todo afobado Galera Foi meio triste ali Beleza Daí que eu tenho que ir pra onde Agora Acho que é aqui Que eu tô vendo Essa bolinha subindo aqui Ah é aqui ó Mano Os parco é todo escondido Né galera Aqui ó Tô chegando no final Aqui eu vou fazer um checkpoint Mano Isso aqui Deixa eu ver Acho que é isso aqui É isso aqui mesmo Esse aqui é só você botar a câmera Aí ó Esse aqui é do meio aqui ó É só você passar a câmera E o que tiver colisão Significa que é o certo Agora o que não tiver Significa que são os errados Beleza mano Vamos passar pela encanação Aqui agora Deixa eu ver qual que é o mais fácil Aqui mano Esse aqui é o fake Não tem errado não mano Tem fake Ah Esse aqui é bem de boa Só ficar nas partes brancas Aqui ó Ah não Só que tem uns que é mais rápido Mas só você ficar nas partes brancas Aqui que você se safa Aí ó Beleza Beleza Cheguei aqui do outro lado Cadê o checkpoint mano Ai Ai Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido É só ficar nas Cadê o checkpoint Cara Cadê o checkpoint jogo 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 Beleza Eu passei mano Mano Eu tipo Eu avancei demais mano Eu quero um checkpoint logo Isso aqui eu não sei Como é que é agora Ah Acabei de ver Acabei de ver Só seguir reto Ah Não é só seguir reto não Mas é aqui ó Beleza Eu venho até o terceiro aqui Tá de boa Se eu não me engano Eu venho pra cá Agora eu venho aqui Aqui Se eu não me engano Eu posso pular nesse aqui Só que eu Esperar né mano É eu posso pular nele Beleza Eu passei Aqui tem Como é que os elevador Pra tá levando nós pra cima Beleza Ah Tô chegando Tô chegando Tô chegando Opa Chegou Beleza Vamos passar pro Cedicá agora Ei meu Deus Tô começando a vir Negócio de morte aqui mano Meu checkpoint tá lá mano Eu não peguei o checkpoint ainda O jogo é bom mano O jogo tem Aê Noice Nice mano Tava precisando disso mesmo Checkpointzinho Essa aqui Um abaixar você pula Um abaixar você pula Como é que eu passei isso aqui mano Ah tranquilo Tranquilo Eu nem sei se mata Eu acho que não mata não Eu acho que eu tinha pisado em um ali galera Ah Beleza Passar pela encanação de novo aqui Deixa eu só ver Ah Tô chegando galera Já tô no teto Aí ó Beleza mano Beleza Aqui ó Ixi Tem mais uma nota musical aqui Pra nós tá passando É pra cá mesmo Pra cá É pra cá Ah Beleza Se eu não me engano Aqui é a reta final hein mano Deixa eu ver Tem um negócio ali em cima ali Tem meio que um ob Um ob não Labirinto Beleza Isso aqui é muito lento mano Isso aqui Aê mano Até agora tá tranquilo Tá tranquilo Ó Isso aqui é bom Que nós já vem pra lá de cá Checkpoint Nice 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 mais Então Se eu morrer Tô tranquilo mano Checkpoint aí ó Beleza Isso aqui tem como passar Tryhard Passar pra lá de cá Porque mano Ir na contramão ali É triste Beleza Aí ó Beleza mano Pra cá agora Eu não sei se tem como pular Porque as vezes tem Parede visível Eu não quero tá arriscando mano Meu Deus Não Eu morri de um jeito Muito bosta galera Muito bosta mesmo mano Ah mano Eu vou passar por cá Ai Ah tá vendo que nós Pula mais lento Quando vai na Na contra Tipo contra a mão ali mano Beleza Não tá passando tudo aqui Mano Eu morri de um jeito Muito bosta aqui Tipo eu tava sem morrer Em maior parco difícil Aí veio um parco bosta aqui mano E eu morri nele Aí ó Beleza mano Beleza Ó esse parco pra esse Que não acaba galera Eu já tô Sei lá Quase na reta final Aí Beleza mano Tower orb Aí ó Eita Pega macho Ah não é tão difícil não É só você passar no meio Beleza Aí ó Beleza Parei Eu voltei onde eu tinha parado Cara se você passar pelo meio Aqui é GG mano Você não precisa estar dando Aquela volta que eu dei não mano Mas beleza Beleza aqui mano E agora ali ó Checkpointzinho Se eu não me engano Agora é a reta final mano Deixa eu ver Deixa eu pegar esse daqui mano Aí eu pegar esse daqui E agora eu parar É Era mais fácil eu ir na outra né mano É Eu tava andando bem menos Ah Beleza Aqui ó Veio o roxinho aqui Aí do roxinho Vem pro azul O que que eu tô fazendo aqui mano É só ficar parado esperando Aqui ó Beleza Aí ó Mais um checkpoint mano Ô galera Tô achando que esse Sparkur não acaba não hein Aí mano Acabou sim mano Bem na hora que eu falei mano Acabou aqui ó Frio GC mano Cadê? Peguei Peguei Goit Então é isso aí mano Deixa o like Fiquem todos com Deus Se eu tá mostrando pra vocês aqui mano Que o item foi inventário Aqui você vai aproveitar no último dia Beleza? E aqui ó Tá aqui o outro item Tem esse item que eu ensinei pegar Esse item que eu ensinei pegar Esse item que eu ensinei pegar Todos esses itens aqui ó Esse item que eu ensinei tá pegando Então dá uma olhada no canal Fiquem todos com Deus E fui